Foi ele quem você salvou? Você é como um pai para ele. Um clã de dois. Mas você removeu o seu capacete. Então não é mais um Mandaloriano. O seu culto dividiu nosso povo. Onde você estava? Você achava que seu pai era o único Mandaloriano? Tá bom, garoto. Se segura. Pronto para uma aventura? Música A CIDADE NO BRASIL